Considerada a primeira usina de geração de energia a partir da recuperação energética do lixo, um projeto pioneiro deverá entrar em operação em 2027. O projeto já está em execução, inclusive semanas atrás a empresa anunciou a compra de um conjunto turbo gerador. Isso não é novo aqui, muito menos no mundo. Muito te fala sobre a instalação de usinas desse tipo no Brasil. Alguns projetos já saíram do papel, outros já foram inativados inclusive há bastante tempo. Devido a algumas mudanças de legislação e sabe-se lá quais outros motivos. Anuncia-se que de fato, concretamente, esse talvez seja o primeiro projeto pioneiro em face ao valor do investimento e o porte do projeto. Então no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso aí, como usar, como que pode ser usada essa recuperação energética do lixo, especialmente com a aplicação das nossas turbinas a vapor para a geração de energia, bem como dar também alguns números gerais sobre esse projeto, considerado o pioneiro e outros números gerais aí do setor, oportunidades, alguns desafios. Então bora lá! Contratada em leilão realizada pelo governo em 2021, a usina da empresa Horizon, classificada como uma unidade de recuperação energética, ela processará resíduos sólidos dos sistemas de coleta de lixo dos municípios de Barueri, Carapicuíba e Santana do Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. Mais de 300 mil toneladas de lixo será a matéria-prima das caldeiras, antes de se transformar em energia elétrica despachável, em uma unidade de 20 megawatts de capacidade em Barueri. O suficiente para atender o consumo de energia de cerca de 320 mil pessoas por ano. Ao todo, a empresa está investindo 550 milhões de reais no empreendimento. O investimento inclui um turbo gerador de 20 megawatts de capacidade, composto por uma turbina a vapor de condensação, com tecnologia de reação, mais um redutor e gerador síncrono. Este é um mercado com muitas oportunidades e já passou por muitos revés. Por ano, o Brasil produz mais de 80 milhões de toneladas de lixo. Cerca de 40% desse montante ainda é descartado em lixões que são tão donosos para o meio ambiente, para a saúde da população. Atualmente, os lixões já nem deveriam existir mais. Devido a alguma fraqueza na legislação, ineficiência do poder público, falta de interesse público ou privado, descaso, ou seja lá qual for o motivo, o fato que a nova data limite para esses lixões deixarem de existir é o ano de 2024, segundo o marco legal do saneamento. Quando isso aí acontecer, todos os resíduos sólidos deverão necessariamente serem destinados de forma ambientalmente correta em aterros sanitários, como já acontece em quase metade dos municípios brasileiros e que cada vez mais devem ser reaproveitados. E aí vem uma pergunta. Qual que é o potencial de geração de energia e novos negócios relacionados com a indústria de cogeração de energia? Será que dessa vez aqui ficaremos finalmente livres desses lixões? A tecnologia de reaproveitamento energético do lixo veio para ficar? As turbinas a vapor têm lugar de destaque nessa tendência ou não? O fato concreto é que a oportunidade de transformação desses resíduos é gigante. Estima-se que até 2040, que aproximadamente 50% dos resíduos devem ser reciclados no Brasil. Mais de 60% de biogás terá gerado e reutilizado também. Ao todo, aproximadamente 1 gigawatt de capacidade adicional de energia deverá ser gerada por meio de energia a partir dos resíduos sólidos urbanos. Afinal de contas, se tem algo que não para de crescer é a geração de resíduos. Só no Brasil ele cresce cerca de 5% ao ano. E que ainda é muito pouco comparado aos países desenvolvidos. Por exemplo, nós brasileiros geramos 1 kg de resíduo por pessoa por dia. Em comparação, um francês 1,5 kg e um americano 2,2 kg, mais do que o dobro do que a gente produz. Estima-se que a quantidade de lixo gerado por uma população é capaz de gerar energia elétrica para 1 terço dessa mesma população. Só com o aproveitamento do resíduo, do potencial energético e do resíduo sólido. E nesse sentido já temos alguns players se consolidando como principais potenciais ganhadores nesse mercado. Na vanguarda dessa agenda de sustentabilidade urbana, desponta uma empresa chamada Horizon. Então vamos a partir dela entender alguns aspectos para ter uma noção melhor do potencial desse mercado. A empresa que realizou o seu IPO, a chamada oferta inicial de ações, em fevereiro de 2021 e desde então as ações dessa empresa já acumulam uma valorização de 70% em termos absolutos. Não quer dizer muita coisa se a gente não tiver um balizador, um comparativo. Então para a gente ter algo comparável, se a gente analisar o indicador médio do mercado, que é o índice Ibovespa, ele teve uma valorização de 8% em comparação. O valor de mercado dessa empresa aí já é algo próximo de 3 bilhões de reais. E quais são os potenciais motivos para essa valorização, para essa ascensão da empresa? Basicamente é transformar aterros sanitários em ecoparques, que explora todo o potencial dos resíduos sólidos urbanos, impulsionando por sua vez a economia circular e preservando o meio ambiente. Enquanto os aterros sanitários comuns apenas recebem o resíduo sólido e os destino de maneira correta, a Horizon tem uma tecnologia de ponta para extrair o máximo de valor desses resíduos. Por exemplo, fazendo uma triagem mecânica do que pode ser reciclado, capturando o gás metano emitido pela decomposição dos resíduos orgânicos no aterro e gerando posteriormente milhões de créditos, na verdade, de carbono, transformando esse gás em biometano e energia elétrica verde e até resíduos orgânicos em fertilizantes, por exemplo. Quase tudo pode ser reaproveitado no final das contas. O Brasil está há pelo menos 20 anos atrasado nessa agenda de destinação de resíduos, mas está correndo atrás. O mundo desenvolvido já não tem mais lixões há bastante tempo e já explora totalmente o potencial dessa matéria-prima transformando em produtos renováveis e energia propriamente dita. E aí vem a pergunta, será que dessa vez vai? Será que a gente vai destravar valor de mercado? Será que a gente vai dar uma impulsionada no nosso setor que estamos inseridos? Será que, de novo, as turbinas têm lugar de destaque na aplicação dessas plantas, dessas novas usinas? É isso aí, o tempo dirá, as tecnologias estão aí e veremos o que o futuro nos reserva. Se você gostou desse conteúdo, deixa um comentário, deixa um like ou deslike, compartilha o vídeo, conheça mais sobre nossos produtos e serviços, nossos cursos de turbinas a vapor, cadastre-se na nossa lista de e-mail para receber novos conteúdos como esse. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!